Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 hábitos masculinos que dão muita espinha. E aí se você tá com esse problema de espinha, se liga porque você pode estar cometendo uma dessas atitudes aqui e aí se você melhorar, suas espinhas podem melhorar também, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então já curte o vídeo também pra me dar uma moral logo lá no início porque vai valer a pena, eu te garanto. Primeiro hábito que dá muita espinha nos homens são ter a barba grande ou no período da adolescência quando começam a aparecer os pelos no rosto. E aí vamos por partes. O cara que tem barba, ele precisa cuidar da barba porque os pelos no rosto, isso faz a pele ficar mais oleosa. Consequentemente você pode estar achando, ah é bom que eu fico com a barba que aí esconde as espinhas. Cara, mas ali por baixo a tua pele tá toda destruída e detonada, mas não por conta da barba, mas porque você não tá sabendo cuidar. Então se você decidiu ter barba, cuida da barba porque ela vai diminuir essa oleosidade da tua pele e vai ajudar no geral. Porque às vezes a oleosidade da pele que tá aqui acaba indo pra testa, pro nariz e aí fica aquele nariz cheio de cravo, sabe? Aquele nariz todo preto que quando você faz assim com um pouco mais de força, sabe? Vai saindo aquilo tudo amarelo, aquele monte de cravo que vai saindo. E deixa eu te falar, se você tem amigas próximas, você pode perguntar a elas. Eu já cansei de ver mulheres comentando de homens que tem muitos cravos no nariz. E de chegar e falar assim, cara, mas você já viu o nariz dele? É cheio de cravo, não sei o quê. Eu já ouvi umas comentando com as outras. Eu tenho primas muito próximas, então às vezes eu escuto essas conversas delas. E assim, cara, as mulheres se incomodam muito com esse lance de espinha. Então vai muito além desse lance da gente, de repente, tá com a espinha ali. Ah, eu não ligo. Mas de repente você pode estar procurando um relacionamento e você não tá conseguindo por conta da tua aparência, beleza? Então você tem que dar um tapa no teu visual aí, na tua higiene, na tua limpeza, na tua pele, né? Vamos resolvendo um problema de cada vez. E de repente a gente consegue resolver um problema maior lá na frente. Então isso aqui é o lance de quem tem barba. E aí a questão dos adolescentes, quando começam a aparecer pelos no rosto, de início fica tipo aquela penugem, aquele pelo bem fininho e tal. E aí ele fica na dúvida, cara, eu aparo, eu raspo, eu aparo, o que é que eu faço? De repente não tem um pai ou uma mãe tão presente ali pra chegar e falar, cara, tira isso, ou vamos, vamos, vem cá que eu vou te ensinar. E aí fica na dúvida essa penugem que fica ali no rosto, e isso acaba fazendo o quê? Acúmulo de oleosidade. E aí é onde vem as espinhas. Eu tô falando isso porque eu recebo comentários de vocês aqui nos vídeos, lá no Instagram também, se você não me segue no Instagram, me segue por lá, que eu tô sempre falando sobre esses assuntos por lá também. Geralmente tem adolescente me perguntando, Tiago, o que que eu faço? Como é que eu faço barba e tal? Mas esses dias teve um comentário que eu achei bem diferente, que foi de um que ele tava contando que ele tinha, como tinha começado a nascer barba no rosto dele, e ele falou que tava muito fininho, tava só aquela sombra e tal, que ele queria tirar, mas a mãe dele falando que era melhor ele não tirar agora, porque ia engrossar. Gente, isso não faz sentido nenhum. É diferente de uma menina, né? De repente que, sei lá, não quer raspar embaixo do braço, porque o pelo vai engrossar, então melhor crescer pra depois depilar. Beleza, mas pra um homem, de repente, não raspar a barba porque vai engrossar, isso não faz sentido nenhum. Ou você vai raspar e ela vai engrossar, e você vai ser um homem que tem barba, ou você vai raspar e a sua barba não vai pra frente, ou você vai raspar, vai engrossar e depois você vai fazer uma depilação, fazer uma depilação a laser, enfim. Mas você precisa tirar essa penugem que tá ali, porque, né, aquilo não é nem uma barba, não é um pelo, é um pentelho na tua cara. E aí, aquilo tá te atrapalhando tanto visualmente, porque fica bem esquisitinho, aquela sombra de bigode não é uma parada que fica legal, aqueles pelos, um grande, um pequeno, sabe? Todos desproporcionais no teu rosto, isso não é legal. Então, se você é adolescente, começou a nascer barba, essa penugem, raspa. Segundo erro que a maioria dos homens cometem é lavar o rosto com água, ou lavar o rosto com água e sabonete na hora do banho. Cara, o sabonete que você usa no teu corpo, ele não vai ajudar em nada a pele do teu rosto. Ou ele vai ressecar demais a pele do teu rosto, você vai ficar com a pele ressecada, ou a sua pele vai ficar oleosa, porque pode acontecer o efeito rebote, que eu falo direto aqui no canal, que é, a sua pele vai ficar seca, o seu corpo vai entender que ela tá ressecada, e precisa produzir mais oleosidade. Então, você vai ficar com a pele extremamente oleosa, onde vão aparecer o quê? As espinhas e os gravos. Então, a pele do rosto, ela não deve ser limpa com o sabonete do corpo, nem com shampoo, nem com condicionador. A pele do rosto, ela tem que ser limpa com o sabonete próprio pro rosto. E aí, se a sua pele é oleosa, é um sabonete pra pele oleosa. Se a sua pele é mista, um sabonete pra pele mista. Se a sua pele é seca, um sabonete pra pele seca. Cara, é simples. Não tem mistério. É isso. O máximo que pode acontecer é, Tiago, eu não sei se minha pele é seca, não, de repente se minha pele é oleosa ou mista, porque entre uma pele seca e oleosa, isso aí não é muito difícil de você conseguir identificar como a sua pele é. Ahn, na dúvida, se você tem menos de 30 anos, vai pro sabonete pra pele mista, porque provavelmente a sua pele é oleosa ou ela é mista. Pele seca, geralmente é acima de 35, 40 anos, que aí a galera já tem a pele um pouco mais seca, porque é a pele madura. Claro que isso também tem muito a ver com o lugar que você mora, a temperatura, a umidade relativa do ar, enfim. Mas eu acho que dá pra seguir nesse padrão aí. Menos de 30 anos, se você não sabe qual é a sua pele, procura um sabonete pra pele mista, porque provavelmente ela é mista ou oleosa. Terceiro hábito masculino que traz muita espinha, na verdade, agrava as espinhas, é não procurar ajuda no lugar certo. Cara, existem vários profissionais, vários médicos que são especializados nessa questão da pele, de te ajudar ali a resolver esse problema. E aí tu fica empurrando isso com a barriga, ou por preguiça de levantar a tua bunda e procurar, vai na internet, cara, joga lá, dermatologista, clínica de estética, vai lá, procura e vai buscar a solução no lugar certo. Ou é preguiça, ou é vergonha, achando que, caralho, homem não pode se cuidar. Ai, que eu vou chegar no dermatologista, falar que eu quero cuidar da minha pele, o que ele vai achar de você, o que ele vai achar de mim. Cara, ele vai achar que você é um cara que tá cuidando da tua saúde, que você se importa com a imagem que você passa. A imagem sempre foi extremamente importante pra tudo, em qualquer tipo de relação, seja profissional, seja social, seja emocional, no sentido de você se envolver, de relacionamento. A imagem, ela tá diretamente ligada. Não adianta vir com esse papinho de que, tipo, ah, não, eu vejo o interior. Mentira, mentira. Todo mundo vê o exterior. Porque tu não é cego, a não ser que você seja cego. Aí você não vê o exterior. E aí você vir com esse papo que o externo, isso não tem nada a ver e tal. Gente, tem a ver. E a gente tá vivendo uma era que são várias lives, são vários calls que você tem que fazer, que não são presenciais, são por telas. E acaba que a sua cara fica muito mais nítida do que no visual ali, no ao vivo. Então, cara, você precisa cuidar da tua imagem. Porque isso quer dizer que você se importa com você. Você cuidando bem de você, você vai cuidar melhor do relacionamento, você vai cuidar melhor do seu emprego, você vai cuidar melhor das suas coisas, porque você tá cuidando bem de você. Entendeu, cara? Se você não está cuidando bem de você, você vai cuidar bem de quê? Esses são os hábitos masculinos que mais dão espinhas. Então, preste atenção, vê se você não tá errando em alguma dessas coisas. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo sem vergonha. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, me deu essa morada, isso é muito importante pra mim. Pra você gravar aí, que você não precisa ter vergonha de cuidar de você. Você não tá fazendo nada de errado, tem nada de mais. Você tá cuidando do seu corpo, você tá cuidando daquilo que é mais seu. Nada é mais seu nesse mundo do que você mesmo, do que o seu corpo, beleza? Então, comenta aqui embaixo sem vergonha. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!